Sozinha a conversar, quase enlouquecendo Vem me salvar, vou te salvar O meu ciclo repetir, esse é o meu tormento E sem parar, e sem parar Meu amor, me faz sentir como ninguém mais E ninguém mais Mas meu amor, não me ama então tenho que me avisar Que me avisar Não, não vá atender, saber que te ligar com isso só ia beber Dois, não deixe entrar, você que vai ter que expulsar Três, se encorda dá, se não de manhã vai na cama dele acordar E se deixar rolar, nunca mais vai superar Eu tenho novas regras Eu tenho novas regras Tenho que repetir pra mim Eu tenho novas regras Tenho que repetir pra mim Eu tento te levantar, mas ele só derruba Sem retornar Não tem como voltar Não, agora sei e vejo o que você tá fazendo Nunca aprendo, nunca aprendo Mas teu amor, não te ama então tenho que te avisar Que te avisar Tenho, tenho, tenho Não, não vou atender Porque ele me liga quando estou só ia beber Dois, não deixe entrar Que sei que vou ter que expulsar Três, se encorda dá Se não de manhã vou na cama dele acordar Se deixar rolar, nunca mais vou superar Você tem novas regras Você tem novas regras E tem que sempre repetir Você tem novas regras E tem que sempre repetir Se tem que entender, continua a aprender Você tem novas regras Como e durmo, pratico por turnos Porque Tenho, eu tenho Você tem, você tem Não vou atender Saber que ele me liga quando estou só ia beber Dois, não deixe entrar Que sei que vai ter que expulsar Três, se encorda dá Se não de manhã vou na cama dele acordar Se deixar rolar, nunca mais vou superar Você tem novas regras Eu sei que ele tem novas regras Ele tem que sempre repetir Eu sei que ele tem novas regras Ele tem que sempre repetir Não deixa entrar, não deixa entrar Não, 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 não Se encorda dá, se encorda dá Não, 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 não Não deixa entrar, não deixa entrar Não, 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 não Se encorda dá, se encorda dá Não, não, não Você vai curar Eu sei que ele tem novas regras